A gente está aqui em Fabriciano e teve um acidente, já tem quase uma hora que a gente está parado, a gente não sabe, aí todo mundo pulando no canteiro central e voltando. Só que a gente não sabe aonde que é, como que está, tem muita gente que vai dar a volta. Eu não vai compensando dar a volta, vou tentar ver se eu viro e volto, ou então olho lá como que está a situação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 Obrigado.